Eu tenho de falar com alguém, eu tenho de ligar o meu psicólogo. Estou a se troca. Olá, Bernardo. Posso falar contigo? Claro. Então, o que é que se passa? Ando muito inseguro e cheio de medo. Não me estou a reconhecer. Mas estás com ansiedade? Não, não é isso. Depressão? Não, é pior que isso. Eu tenho medo... Tenho medo que o Manel diga não. É a minha preocupação. Só tenho que acreditar para o Dourado conquistar. Ele é charmoso, ele é bonito. Vou chamar Manel Moura dos Santos ao meu fim.